O plantão Cavaleiros do Pomó em um fome. Todas as imagens de dunas no nosso telão foram feitas com nossos dançarinos em Natal, Rio Grande do Norte. E que a nossa primeira música será cantada em playback, em homenagem aos músicos Inácio e Edivano. A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos. A partir de agora, você está em Forroce, a cidade dos Cavaleiros do Forró. Neste momento, vocês estão no nosso salão. Aqui, a atração principal é você. Todas as atenções se voltam para os carregados e carregadas e seus estilos diferentes de dançar forró. Destino Desmantelado Oh, carçom! Traga mais uma cerveja, corte na mesa, não deixe o óbvio secar. Hoje te veio o dia pra cair na bebedeira. A mulher que eu amava, acabou de me deixar. Aço! Estilo tradicional Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer. Aprender então a dar valor ao nosso amor. Estilo romântico Estilo romântico E se eu te dar amor De se me dar carinho Eu te faço calor Você pede que eu não te deixe, nós sofriu Estilo vaquejada E é perdida, ainda vou no meu sofrer Do mesmo jeito que sofre o meu coração Eu tô carente, tô passando mania Bebo cana todo dia, que é remédio de paixão Ok, João! Ok, João! Quatro estilos, um só duelo Ok, João! Ok, Peter! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Cavaleiros do Forró, turnê 2004 Quatro estilos Com muita pressão Alô, 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 Santa Lucia! Que prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos! Amor, amor, eu fiquei só pra ouvir uma voz Amor, eu também tava pensando em mim Você é bom demais na noite que passou Me amou com um jeito tão bom E demais, eu só te entendo, meu amor Vamos começar! Já falei isso que foi Amor, eu liguei só para ouvir o amor E aí? Amor, eu também te amo a pessoa em nós Você é bom demais na noite que passou Me amou com um jeito tão bom E demais, eu só te entendo, meu amor Você me confeta A sua flecha salta no meu peito Seu tremendo A sua ausência aperta O meu peito dentro O tempo é de conserto O meu coração que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te vesti mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuçando nos teus peitos Eu bebo o teu suor Me lambuçando nos teus peitos O meu coração que éade O meu coração que está sofrendo Em nós, não você Ou demais a noite que passou Me amou de um jeito tão coragem Só te dei no meu amor Você me completa Te compreendo A sua fé se acerta no meu peito Seu cabelo A sua ausência apresa No meu peito por dentro Te compreendo o meu coração Que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te presto de amor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe me falar Meu jeito e meus beijos Eu bebo meu suor Me alcançando nos seus beijos Eu bebo meu suor Eu me alcançando nos seus beijos Alô, alô, meus carregados maravilhosos, carregadas lindas Meu grande prefeito Ademir Moraes Grande beijo, obrigada pelo convite Obrigada, minha turminha maraibana Pelo carinho, todas as mensagens, telefonemas que recebemos Por toda a situação difícil que passamos Mas não quero reviver isso Quero convidá-los agora A se alegrar A botar pressão Porque estamos aqui Numa boa Pra convidá-los a dançar muito forró Porque vocês merecem, tá bom? Dá-lhe, cavaleiros de forró! A mão da canção Não tem um pacete Não tem nada de ocultar E a do bebeira grande É, cavaleiros do forró! Chora! Ô, garçom! Traga mais minha cerveja Pode na mesa, não deixa o fogo secar Hoje em dia é um dia pra caminhar meu bebeira A mulher que eu amava Tá bonita e me beijar Passou Eu não tenho afundado Com o PBR de grado E sempre vai ter razão Hoje não se grita com o carinho e agado Com o coração rasado Deixa comigo, meu compadre Ela foi, foi, te deixou na mão Ouvi dizer que é por causa da minha Passou, não tem nada de pra sua opinião É a melhor prazer ou na geladeira Pois o que Deus faz uma cerveja Se depender de mim eu não deixo contar Já falta a boia na sua cama Só se só acabar Só que ela voltar Só que ela voltar Ui, garçom! É cavaleiros! É cavaleiros no forró! Bordando pressão! Eu pretendo a Demi Moraes, minha joia! Vamos dançar! A pancada você já sabe! Ô, garçom! Traga mais uma cerveja Rote na mesa, não deixe o bloco secar Hoje tirei o dia pra cair na perneteira A mulher que eu amava acabou de me deixar Passou Eu tô marquilhado Com o PBR vibrado E sempre é ter razão Pois não se brinca com o cara embriagado Com o coração que eu amava É causado na missão Ela veio e te deixou na mão Ouvi dizer que é por causa da minha Passou, não tem nada de pra sua opinião É melhor, mas eu comprei as velhas de cá Por isso me deixo mais uma cerveja Se dá pra ele de mim eu não deixo faltar Que a garrafa boa e ela só acaba Nossa só acaba Quando ela voltar 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 Vamos nessa santanozinha! Vamos porrazar! Aqui é diferente! Cavaleiros do porró! Aqui é diferente! Vem chegando no sucesso aí pra galera dançar! Eita! Cavaleiros do porró! Eu perfeita de mim morar aqui agora! E a pessoa eu! Ela sente saudade Ela me ligou E por vergonha ela chorou, chorou! Ela sente saudade Ela quer voltar Ela quer voltar E por vergonha eu vi ela chorar Ela chorou Eu a perdoei pra correr na chora Quando a pedia do médico eu perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou De quem que ela chorou Ela chorou de amor De quem que ela chorou De quem que ela chorou Ela chorou de amor Bem, bem, bem É de mulher de mim Isso aqui você já sabe Eu que acabarei isso com a avó A galera de Santa Luzia dançar Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar De quem que ela chorou De quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela se sentiu saudável Ela me ligou E por telefone ela chorou Ela se sentiu saudável Ela quer voltar Ela se sentiu saudável E por telefone ela chorou Ela chorou de amor De quem que ela chorou De quem que ela chorou Ela chorou de amor De quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou Ela chorou de amor Perte o dedo na pretinha Perte o dedo na pretinha Pertendo o acorde Eu amo o chão Vamos aí Vamos aí Mas braçou no sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá na força do amor Na beleza da cor Tá fusão e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Eu pensei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Eu pensei que você Só tem olhos pra mim Lá no meu sorriso Tá no meu paraíso O meu doce desejo Lá no cheio da flor Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá na força do amor Na beleza da cor Tá fusão e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá na força do amor Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá no cheio da flor Estampado na cara Lá na força do amor Lá no cheio da flor Estampado na cara 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 Lá no cheio certeza que aqui tem a terra de cabra macho, o homem que já levou chifre alguma vez, levou outra mãozinha aí. Galera massa, né? Há domingo horas, minha joia dele, posso te abraçar hoje já, o nosso forte obrigado pelo convite. Eu já fui apaixonado por uma carregada, igual a vocês, foram também por uma, e já levou um chifre pequenininho. Dava de tudo pra ela, casa, comida, roupa lavada, e amor 24 horas no ar, sem parar um minutinho. Mas aí ela teve coragem de botar a chifre minha desgraçada, olha só. Sabe o que foi que eu fiz com ela? Encostei ela na parede, botei o dedo na cara dela e disse, sua cachorra safada, pilando e bandida. Saia daqui, não quero bater, sua cara vai embora, não quero dormir, eles quebram você embora, me deixaram de botar na minha vida, você não merece, nem meu respeito, nem minha consideração, quando eu esqueci de tirar do coração, nem desse jogo me botar na saída. Saia daqui, não quero bater, sua cara vai embora, não quero morrer, eles quebram você embora, me deixaram de botar a minha vida, você não merece, nem meu respeito, nem minha consideração, quando eu esqueci de tirar do coração, nem desse jogo me botar na saída. Eu sei dizer que seu palhaço, ninguém vou ser sorrido de mim, eu sei dizer que seu desprezo, o corpo saia daqui, eu sei dizer que sua indiferença, e sua falta, a minha paixão, eu vou seguir a minha vida, sem exato de subidão, por você, me tomou, me tomou demais, entre os presentes, e mesmo a minha amiga rirar, a vida se tornei tu, quero ver você sofrer bastante, pagar por que o homem me fez, me mandou as pintar, esquecer que dia eu te amei. Saia daqui, não quero morrer, sua cara vai embora, não quero morrer, eles quebram você agora, me deixaram de botar a minha vida, você não merece, nem meu respeito, nem minha consideração, coitou esquecer um te virando o coração, e desse jogo me botar na saída, saia daqui. Aiciola, canta sim, e vem, canta sim, e vem, canta sim, e vem cá. Aiciola, canta sim, e vem, canta sim, e vem, canta! Avalessheira, canta sim, e vem, canta sim, e vem cá. Avalesia, canta sim, e vem, canta sim, e vem cá. Hoje eu vou pra Jacutinha, porque lá tem muita quenga A quenga não ficou, e nem tem água também A quenga não ficou, e nem tem água também A Jacutinha da Jacutinha, a Jacutinha da Jacutinha Cavaleiro de porró tá cheio Cavaleiro tá cheio, tá cheio de quenga O cavaleiro tá cheio de quenga Acho que não é legal, a cerveja é três real E a chave da Jacutinha é apenas cinco reais E a chave da Jacutinha é apenas cinco reais A Jacutinha da Jacutinha tá cheio de quenga A Jacutinha tá cheio de quenga A Jacutinha tá sem quenga O cavaleiro tá cheio de quenga Os cavaleiros tá cheio e queimando Já tomei corres por você Já tomei noites beijando em você Já tomei atrasado como o nosso Beijando e pedindo Pra sonhar com você Vamos dançar! Aqui é diferente! Se o homem deixa o jeito de cantar De novo, ele manda a festa e ele canta O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei corres por você Já tomei noites pensando em você Já tomei atrasado como o nosso Beijando e pedindo Pra sonhar com você Já tomei noites pensando em você Já tomei atrasado como o nosso E a mulher, ela irá atrasado como o nosso Beijando e pedindo Pra sonhar com você E ela ganhou um forro mandando o peço E ela ganhou um forro mandando o peço E eu não posso diminuir o orais E ele abraça o meu beijo E ela ganhou um forro mandando o peço assim E se para, se para, se para, se para, se para E se para, se para, se para E se para! Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma O importante é Só tomei barris Só por você Já virei noites Pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Tô falando em você Já virei noites pensando Só em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Tô falando em você Cavaleiros de porro Aqui é diferente A rio pra você lançar A gravar dos camaradas Aquele abraço pra você É só eu te ir lá em casa Madrugada ao palco Eu vejo a minha esposa Meu pé é comigo Levando pra bebê Minha mulher me acompanhou Ela minha ex-pandorada Com a voz apaixonada Com esse jeito perto Vem alguém aí por perto A minha voz não saiu Não saiu Vou comigo agora Briguei com o preço e frio Logo pergunto de novo E só sei dela sorrir Fala comigo Fala comigo vai Aquela vaca tá aí perto Não é? Fala meu amor Não tá podendo falar Não? Que eu vou te dar pra você Liga Beijos Minha mulher me acompanhou Minha mulher me acompanhou Minha mulher me acompanhou Eu beijava a minha esposa, que bela contudo Levantei na vida, a mulher me acompanhou Era minha ex-namorada, com a voz apaixonada E se meio cantou E ao ganhar por perto, a minha voz foi saindo Eu saí em dor de guarda, me dei pra me sorrir Quando o pé não continuou Aquela paga tá aí perto, né? Fala, meu amor! Não tá podendo falar? Não? Então liga pra mim Liga Pois fala Vê antes Minha mulher deixa eu ver Foi aí que o pau do meu Minha mulher deixa eu ver Foi aí que o pau do meu Lá, 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 meus corações apaixonados! Essa luta tá especial pras minhas carregadas gostosas Sucesso, camarão de porró! Bota pressão aí! Cendendo os camarões de porró! Vendo lá na mesa de som Procurando eu com o paté Coitou com o paté Coração Coração Fala que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar É pra chorar Cavaleiros do morro! Vendo lá na mesa de som Vendo lá na mesa de som Alguém que só tem que tentar sofrer Alguém que só tem ninguém Chora Vendo lá na mesa de som Por alguém que nunca vai chorar Por alguém que só tem ninguém Fazer sofrer Por alguém que só tem ninguém Fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Se vira pela conversa Alguém que só tem ninguém A nossa amigênite E faz me machucar sua mente Na hora de deixar pra trás Não é assim aí Nunca mais Eu socorro do seu carinho Nunca mais Eu vou poder nem caralhar Você é ágil O que vem aí já sozinho E se for Eu faço pra mim mesmo O amor A bênção É o mundo da gente Não sei Não roça vai pra ser É diferente O amor A bênção é toda a gente, não sei Você pode ser bem diferente, coração A abertura principal é o mundo perfeito, ademora Esse dia é uma joia, é a peste, é a paixão É tão rico, ninguém acha da gente O coração de cada um leite, te verá terá conversar Agora que mais, você tem a moça no sentido Eu tenho que mais atuar sua mente, na hora de deixar pra trás Nunca mais, eu vou torrar do seu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Você é a vida, meu melhor sozinho E se for, é fácil pra me perdoar Amor, na bênção do mundo da rede Você, você pode ser bem diferente Amor, na bênção do mundo da rede Você, você pode ser bem diferente Coração, para de se apaixonar Coração e coração A gente se apaixonou A gente se apaixonou A gente se apaixonou A gente se apaixonou Vamos se apaixonou Faça o CD da decisão Ação perfeitosa Vem Ver se maliza Não emite de cadeiras Com meu coração Chega de histórias De que tô fazendo hora Não me deixe na mão Eu não afim de queira Comprar-me se você Sauta que te consejar Pergunto você tá no meio da galera E eu tô na soltar Mas eu digo que já Você diz que eu sou a igreja Quer ficar comigo, só brincar com essa Quero muito te amar, e desligar os que você vê Parem de brincar no campo, eu não sei o que eu A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou do carro Chega de pisar na bola A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou do carro Pra fazer os cadeiros me rolar Vem! Aqui é diferente! Cavaleiros e morro lá! Vem dançar! Esse passado, meu chico de cabeça, meu coração Chega de história, tem que fazer de lá, não me deixe matar Eu vou apetiteiro, eu vou também, se você só tem que dançar É corrompo, você tá no meio da galera E eu vou nascer e dar Quando eu digo que tinha sorte Você diz que eu sou a igreja Quer ficar comigo, só brincar, não me interessa Quero tanto te amar, e desligar os que você vê Parem de brincar no campo, eu não sei o que eu A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou de ferro Chega de pisar na bola A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou de ferro Pra fazer de brincar, mas na hora de me amar Xalalalala 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 O outro dia, 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 o outro dia Quer tocar na vida, só brincar, não me interessa Quero tanto te amar, e desligar os que você vê Parem de brincar no campo, eu não sei o que eu A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou de ferro Chega de pisar na bola A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou de ferro Pra fazer de brincar, mas na hora de me amar A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou de ferro Chega de pisar na bola A gente pode até brincar, mas na hora de me amar Você tem que falar sério, menina, eu não sou de ferro Pra fazer de brincar, mas na hora de me amar Xa-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la O que você tem que falar sério? Oi, deixa-me enganar agora Para os dois desafios, mas não nos presença Aquele abraço Ao Nero e Tadeu, Rigação Aquele abraço, um bom sucesso Vamos chamegar Rafa, você me conhece bem Desse corpo hoje estando pela pessoa Você sabe de ouvir o seu nome E o que me ensina se eu não me esqueço Me ensina o que respeita o nome de Jesus E a mão me entregar o que vier Beber com a ficar bem mereço É a distinção que me dá fé Você sabe bem Se eu não estou assim Estou tanto errado Tenho um penado de mim Você me deixou Nem motivo algum E te procurando Eu me dou pra qualquer um Diga aí Oh, Rafa Será o meu castigo Não vou te ver comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa A vida é Rafael Meu Deus tem o meu Que eu quero Você me deixou Não vou te vergonha Não vou te vergonha É o primeiro Deixa em mente Eu vou te fazer coffee Não vou te vergonha É o mesmo Aivalue Você me deixou Sem motivo ao rumo E te procurando Eu me dou pra qualquer um Oh, Rafa Será o meu consul Não vou te derrubar Nem quero te esquecer Oh, Rafa Vem, Rafael Eu quero ser bem o teu Eu quero morrer Oh, Rafa Pra ser bem o meu Pra ser bem o meu Oh, Rafa Vem, Rafael Eu quero preso Eu quero voltar Eu quero mais o seu Oi Muito bom estar aqui com vocês Eu tô abraçando o meu Oh, Rafa Vem, Rafael Eita, fracão Olha aí, meu preto E cadê mim, Moraes E esse é o sucesso Dos milionários de forró Montando do grupo Cavaleiros de forró também E... Vou mostrar quem é o meu lado Aqui na história, ué Esse cara tá rezando o meu mal Eu tô passando a mal Tô querendo aparecendo Tem que eu vá querendo A minha namorada A gente não tá com nada E vai ter que aprender De mulher de Ivan De subir sangue De não se julha Vem, de a confusão Do prazer Tô quer jogar comigo Descer Eu vou perder Por um cara do meu Senão Sou bem cadá-de Agora quando eu chego O meu medo Nesse top cortado Ele vem tudo de Ele não vai ser guerreiro E eu me enviado Tira a boquinha nas calçadas Não sei o que é solideão Vou ter pro galado desse Vai ganhar de um campeão Se eu perder pro galado desse Tira a coroa e vira um peder Eu vou passar pro galado desse Que o belo é abissor Se eu perder pro galado desse Tira a coroa e vira um peder Eu vou passar pro galado desse Que o belo é abissor Eu vou passar pro galado desse Que o belo é abissor Eu vou passar pra malta Querendo aparecer E eu vou passar pra minha namorada Mas eu tô acordada E vai ter que abrir Que o belo é de um pedaço 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 E o belo é que sou eu Se eu perdoe um galado Que na cor do Maipiru perdeu Eu vou mostrar um galado E o belo é que sou eu Vou mostrar um galado E o belo é que sou eu Vou mostrar um galado E o belo é que sou eu Sai de galá, galá E o belo é que sou eu Meu amigo Léo Carmeiro, vida só Outra dama de sucesso pra galera do Orçal É mais ou menos assim É tão escarregado que casou com a mulher Que tinha o fogo do vulcão Tua mulher não dorme mais Nossa noite acordada Tem noite que dá Tem noite que dá Tem noite que dá É horas da madrugada Com a pessoa aí, cavaleiros do moho Tua mulher não dorme mais Sim, meu sucesso Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá 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 Sim, eu tomei uma das duas Só porque quando eu fiz Sim, vamos sucesso Serviços cabaneiros de corró Vem lá na transmissão E aquela cação perfeita Vem embora aqui, ó Uh! O mundo quer me dormir mais Passa a noite, rezeve a luz do céu Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Vindo de vida, vindo de vida, vindo de vida Viro como Deus fez Viro como mulher não se faz Nossa noite amém Nem ultimidou Nem ultimidou Nem ultimidou Bem ultimidou Ora está nadORDADA Se eu não adooın Done Vamosfighter Nossa noite amém Tem ultimidou 了吧 Nem ultimidou Nem ultimidou Ora está nadoterrada Se não adoeансa Ninguém vai descobrir E com uma turma não consegue doer Essa semana já que eu vi na vez Se derrubou e derrubou as ruas São tudo quanto Deus fez Isso aqui você já sabe Ei, cavaleiros de corró Cortando pressão, meu prefeito Maravilha, meu compadre Deixa eu mandar uma abração especial Ao excelentíssimo ser o prefeito Ademir Moraes, que tá aí Juntinho com a gente, dançando muito forró Com a família Cavaleiros Lembrar que lá na mesa de som Vocês vão encontrar o nosso mais novo CD Do Cavaleiros do Forró Promoção maravilhosa, hein? E aí, bom, agora é o sucesso pra galera se apaixonar Quem tá afim de beijar na boca aí? Cavaleiros do Forró é a segunda parte do nosso show Quatro estilos mais românticos do que eu nunca Vem se apaixonar! Vamos se apaixonar! Nosso CD não vai se apaixonar O nosso pregão é o melhor A graça pra você A vida é diferente Queria tanto te dizer que eu já não te amo E seu amor em minha vida foi mais janejado A vida é muito bem no Brasil Se a minha boca morre de moragem Queria esquecer você Eu tenho mais um peito Mas não consegui tirar você do meu chameu Eu pedindo que não veio te amar E meu coração que diz que quer não tem jeito Você é difícil de tudo pra me apaixonar Até o dia me deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você sentou e me deixou sem saída E fez o querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha que te amei E eu sonhei o dia Você chegou quando eu não mais queria E me encontrou quando eu me pedia Acho que talvez me te mandou pra mim Pra reconhecer e me fazer feliz Por toda a vida É diferente Eu vou deixar uma boca pra mudar Tão difícil entender Coração E tantas vezes eu também Acredito numa história de amor E sonho e ilusão Eu sei que vou me ver Um anjo bem O que eu falo O amor chegou pra mim E eu não quero mostrar E o sonho não tem fim Não importa quando o tempo vai passar Vou te explicar E nunca foi tão forte assim Eu vi Um anjo bem Um anjo bem Um anjo bem Um anjo bem E eu não quero mostrar E o sonho não tem fim Não importa o tempo bem E o sonho não tem fim E o sonho não tem fim E o sonho não tem fim Você é meu anjo, anjo E não importa quanto tempo vai passar Pode esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Nossa, isso é verdade Mas eu deixo um abraço aqui no ar Ei! O brilho do amor sem voltar e vermelha E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O rei que me traz saudade de quem eu sou E agora a cada instante eu brilhar Um amor me chamou de dor E disse que eu era nele a vida inteira Pra chupir aí, amor! Como se eu fosse novo, você me cheira Como se eu fosse novo, você me rega De que forma eu vou a batideira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse novo, você me cheira Como se eu fosse novo, você me rega E com a chupir aí, amor, eu vou a noite toda assim Não morrer Porque morrer de amor é brincadeira O brilho do amor chegou na vida inteira E o quê? E a lua que traz amor é lua cheia O amor me chamou de dor E disse que eu era nele a vida inteira O rei que me traz saudade de quem? E agora a cada instante eu brilhar Um amor me chamou de dor E disse que eu era nele A vida inteira A lua que traz amor é lua Como se eu fosse novo, você me cheira Como se eu fosse novo, você me rega E disse que eu era nele a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse novo, você me rega Como se eu fosse novo, você me rega E disse que eu era nele a vida inteira E disse que eu era nele a vida inteira Porque morrer de amor é brincadeira Vem ser paixão! A vida é diferente A vida é diferente A vida é diferente Pai... Vai... Longe muito doce Vai... Muito gostos Vai... 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 Muito gostosa A saudade de agarrar o sol Vai, consegue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, onde a felicidade Deve ser apenas o amor Vai, que se espalha Dizem que você já não me arrumou Mas, nada mais Vou ficar rolando nas vagas Para esperar Você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Precisa acreditar que esse amor nasce Nasce Não me importa quanto tempo eu tenho a te esperar Seu coração ainda vai te perdoar Nasce Nasce Em Cheio Oh Vai, vai Pai, pa Pai, pois meyourвote Vai, onde a dor Spató Pai, Face ao amor de mim Quando o sol Dá pra perceber A saudade de agarrar o sol A sua vontade Pai, vai, a saudade de agarrar o sol Vai, você consegue o horizonte Vai, mas a vez se esconde Vai, a felicidade Deve ser apenas meu Vai, mas vai Desde que você já está na minha alma Vai, mas vai dar mais Vou ficar olhando as palavras Pra escutar Você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que há intensidade Eu vou pra sempre Pra sempre Não importa o tempo eu deixo de esfreirar E seu coração ainda vai me perdoar Pra sempre Pra sempre Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que há intensidade de amor Pra sempre Pra sempre Não importa o tempo eu deixo de esfreirar E seu coração ainda vai me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Essa é pra se apaixonar Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui? Será que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar Não importa o meu peito 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 Só queria te enxergar Porque a culpa Não importa o meu peito Será que não tem mais jeito Obrigada pelo carinho E aí meu compadre, faz a felicidade de um chamado, meu filho E a amarela de um morro Mas será que tanto amor não pode evitar E você pode se morrer, deixando a solidão E tá por essa porra, pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não me enxergo E eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não me enxergo E eu vou ter que te arrancar do meu peito Maravilha! Essa é realizada pela prefeitura municipal Em nome do prefeito Ademir Moraes, minha joia Enfim, esse aí Ao invés de falar que é 10 Pode dizer que é nota mil, hein velho? CD dos Cavaleiros do Borró A vida na mesa de som Chegar lá e procurar me ocupar até 10 Mais um do nosso terceiro CD Pra quem já pagou Penitência! Seu Padre Diga a minha penitenciária Pra pagar o meu pecado Pra fazer ela voltar Dizendo que estou perdoado Essa vez que me ajuda E eu faço mil se eu quiser Seu Padre Nunca ficou verdadeiro Dessa vez eu vou mudar E se ela me aceitar Vou rezar com muita fé Outro medo de outro homem Conquistar essa mulher Como eu costumo dizer É pra chorar Cavaleiros do Borró E se libertam a todas as carregadas Chega lá Desesperado E aqui na sua igreja Eu fiz que a minha Só me canto e me confessar Em um pecado Com a mulher que eu mais orando Cada um engano E eu não vou falar E de sujeito E de repente Seu Padre Ao Senhor Eu não posso cantar Vendo trocada E eu não vou ter os amigos Na turma de lutar E da carregada Com os joelhos Eu sou Padre Estou chorando Mas eu sei que meu Senhor Ela vai acreditar E da raia Sou Padre Estou pagando A perigência Que esse mundo Me ofrecerá E da raia Sou Padre Estou pagando A perigência Que o Senhor Reacomendado Seu Padre Chega a minha perigência Apagar o meu pecado Pra fazer ela Poupar E sempre Estou percoado É só Deus que me ajuda O que eu faço O que eu faço E o Senhor Fizer Seu Padre O caminho Verdadeiro Essa vez eu vou mudar E se ela me aceita Vou exaltar O meu pepé Vou com medo De outro homem Pra conquistar Essa mulher Parinda regada Do bimbo e leão Isso aqui Você sabe Cavaleiros do forró Valeu Vem, vim, 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 vim É o meu pepado E jamais É o seu caso Estou pagando A perigência Que o Senhor É a dominar Seu Padre Chega a minha perigência Apagar o teu pecado Pra fazer ela Pra voltar E sempre Que o Senhor Perdoado É só Deus que me ajuda Eu faço O que o Senhor Quiser Seu Padre Tudo é muito verdadeiro Essa vez eu vou mudar E se ela me aceita Vou exaltar Com muita fé Vou com medo De outro homem Conquistar Essa mulher Vou com medo De outro homem Conquistar Essa mulher Chegou a hora Da sacretagem agora Vou saber se tem um Enrochado aqui Que é chegada A mulher gostosa Quero convocar A presença aqui A atenção só dos homens Pra que dê uma olhada Nesse perão aqui Essa gostosa Que tá ali É a corriga Dos cavaleiros De uma ropa Viva ali Mostra logo Esse negócio aí Eu plantei Tá o seguinte Em nome do senhor E do governo Casso Com certeza Casso aí Governador Que tá me realizando Essa grande festa aí Eu vou trazer agora E apresentar Uma carregada Que é gostosa Agora é com força Viu velho Vamos chamar Corria Oi Traz a mulher pra cá Deixa ela me rebolando aqui Olha só Carrega marinho Meu defeito Ademir morante Gente você agora Tá aí Olha só Observando essa mulher aqui Esse pedaço de balcão Ele é brincadeira Viu Vale a pene 112,5 Para o dia É louco Daquele abraço De joia Vamos dançar É o seguinte O homem que gostar De mulher Ele levanta a voz Vou fazer um papo com vocês agora Vou fazer um papo com vocês agora Essa mulher Essa mulher já Tô usando a sexo Tá no melhor O que vocês estão vendo ali Ó Tá no gostoso Tá vendo aí O homem que grita Mais alto aqui Vou fazer ela tirar Romo pra vocês Verem agora Tá bom Cadê o grito da passarada Já tá começando a tirar Olha só Essa máquina dele Pode alcançar Vou correr Tu me chamou Chamei E o que é que você quer? Troque o meu puxão Só se bora Olha Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Saí, garoto Tchau Garibond szó... Eu não falem pra na chute propósito Nas matava�� aminteava, o bebê pra ser T toehe-trefe Eu não te amo Eu beckia-feira O que é o que é o que é? E agora eu vou se corrar E aí eu vou fazer pra mim agora mais Eu vou naço Deu uma palavra pra você Deixa eu chegar Ótimo no ar Aí eu vou porquê Aí eu vou porquê Ótimo no ar Aí eu vou porquê Ótimo no ar 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 Pra você Ótimo no ar Quem gostou vai um gritinho aí Valeu Corrinha Sucesso no nosso primeiro CD Com certeza essa música aqui A galera conhece, vamos cantar só um pedacinho Pra vocês verem Quem é certeza Sucesso no Brasil tem Nunca pensei Me engana tanto com a mulher Você pensou E aí Sucesso no nosso primeiro CD Pra você cantar Se réi pra lá Ótimo no ar Ótimo no ar Ótimo no ar Nunca pensei Em todas as coisas com a mulher Como foi com você Você pensou Que poderia me levantar E deixou pra visto Traz-me uma dessas Uma noite bem diferente Com outras amigas Que foi patente Você sabe o jogo da minha Comvivência que conseguem Não Respirar com o outro Não pensei no lugar Já com meus amigos Por mim eu vou Mas outra mulher Ocupou o seu lugar E o show do rio Você volta quem foge Quem estoura nova Você vai para os olhos Desse lado de brosa E agora é o crime E nem o xerife Apreta-me a ler Te regalar Se regalar Se regalar Nessa sua boca Não há de beijar Sem orgulho Se ouve amor De mulher O carro a boca Se regalar Se regalar Se regalar Se regalar Nessa sua boca Não há de beijar Sem orgulho Se ouve amor De mulher O carro a boca Se regalar 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 Eu sei lá do outro, eu tenho seu mona, mas com meus amigos, eu viro vergonha, mas outra, quero ocupar o seu lugar e o jogo virou. Seu mal do ventosa, quem sou da moda, você passa nos olhos deste lado ventosa, se agora é um príncipe, nem um cheiro, a minha pele. Se recalhar, se recalhar, é fácil com a boca, não mais eu beijar, tem orgulho, tem amor, tem mulher, o carro adorará. Se recalhar, se recalhar, é fácil com a boca, não mais eu beijar, tem orgulho, tem orgulho, tem amor, tem mulher, o carro adorará. É o barulho, é o barulho, é o barulho, é o barulho, é o barulho. De novo, é o barulho, é o barulho. Se recalhar, deixa comigo, sucesso do nosso primeiro celeiro. Você pode contar com os amores Mas ninguém vai te dar o que eu te perdi Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver E ninguém vai te dar o que eu te perdi Segura a tempinha, vou só pra você ver o que eu te perdi Você pode provar, não antes de ver Mas sempre você vai me enxergar Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Quem tá apaixonando, solta mais de mim Eu vou ficar Padrado no seu coração A noite fria, a solidão Se a hora que vem chamar meu nome Eu vou ficar Um beijo triste de paixão Em cada sonho de meu Com o toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite fria, a solidão A noite fria, a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um beijo triste de paixão Em cada sonho de meu Com o toque do seu telefone Você vai ver A viagem da gente A navalha e do sudor A nação especial junho Estou com a luz e a Atenção Ela chorou E viu uma vida Com minha mulher Foi na hora Do café Ela chorou Ela chorou Vou levar a minha roupa, não me beijar, mas amor que não faz mais o meu comigo Não me castigo, não faz mais o meu comigo E é pra eu aprender a fazer o que ela quer Qualquer me beira, até a segunda ordem Beijar sozinho, você pode me respeitar o meu E o seu corpo, não posso fazer o meu sol Não vou dar uma boa, não vou ter que ir pra combater E ser um respeitador, eu vou dar uma boa, não vou bater E como amor Meu bom, meu bom, ela não sei o paz Dizer porque eu não a quero mais Ela não reconhece o meu mal, é sem ter mais o meu Eu me mando carina, boa vida Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Ela não reconhece, é tão virgem, mas de tudo que eu faço é pouco mulher Se for para caralho, vai pra caralho Vai pra caralho Vai O negócio agora é um cara de sucesso Sucesso no segundo CD É um cara de sucesso O homem gosta de borró De cachaça e de mulher Seu esporte é futebol Pagação da fé Aprendiz com uma queixada Um toque com uma porrada Ciclismo e carrogada A imagem do café Ação de esporte da mulher É um cara de sucesso Um cara de sucesso Um cara de sucesso Um cara de sucesso O homem gosta de borró Do cachaça e de mulher Seu esporte é futebol Não precisa ser. Calhaçou no café, atletismo e saquejada No foco se cuida a porrada, ciclismo e cavalgada Pode fazer o café, mas o esporte da mulher é o carafeu O carafeu tá arrumado, o carafeu é dinheiro O carafeu tá renda, o carafeu tá sem poder O carafeu tá arrumado, tá me dá muito prazer Não precisa ser dormido, passa só o carafeu tá arrumado Bota nação aí, não precisa o carafeu lá no bolso Perfeita neguidade, não dá só de joia O carafeu tá arrumado, o carafeu é dinheiro O carafeu é fazenda, não precisa o carafeu O carafeu lá no bolso, tá me dá muito prazer Não precisa ser dormido, passa só o carafeu Meu amigo Léo que tá dentro do brilho é som, meu irmão, aquele forte abraço Enfim, toda essa galera maravilhosa dançando mais uma vez Deixa eu abraçar meus carregados e minhas carregadas Vale FM 102,5 Létion Lopes, né? Carregada, marcada, presença aqui na Brás Vamos dançar, meu cumpadre maestro Meu cumpadre da minha vinheta, vamos agora homenagear todos os vaqueiros Esse bloco se tiver algum vaqueiro no meio da galera Muita gente com chapéu aí, ó Pra derrubar o boi, com certeza meu amigo Tem até, solta a vinheta aí, meu irmão E atenção, forrozeiros e vaqueiros de todo o Brasil Neste momento, aponta cavaleiros no forró Faz uma homenage em forma de agradecimento A uns vaqueiros que fazem da vaquejada um esporte maior desse país Entre o Rio Grande do Norte, vem aqui o Pessoa Vem Elis do Zílio, vem Fato Zílio Ele é de Cacostano, vem Flávio Xena, vem Fado Zó É o Rio Grande do Norte Vem, trabalha para aí, balou, balou, carrega o Pessoa Vem, vem Fato Zílio, vem Pedro Zílio Vem Nécio, Noseia, vem Carrega o Danto Aí é para aí, na pista E agora é o Pé, é o Pouco Esse é o Marcos, é meu Jeremito Vem Brineva, Zé Lando, Hélio Vem, Almeida, Zé Lando, Céline, Zé Lando Vem Almeida, Zé Lando, Pobliado, Alô Dão, Doutinho, da Bocquera, Hugo Araró, das pernas, para trás Alô, Xepa, entra Arturira Zé Lando, quem dá pedindo Alô, Cézica, meu Doutinho, tu faz É Cazemar, Bosa Vem a Bahia, vem o deputado Luiz Apolo Vem o Pedro, Hugo Salva a Bahia Salve o Brasil, e agora, fica com vocês, Cavaleiros do Forró, estilo vaquejada Cavaleiros do Forró Amor, meu vaquejado, meu apaixonado Pode gravar tudinho, esse é sucesso Por aquela vaquejada, que um dia separou Essa moça apaixonada, do seu verdadeiro amor A ciência vinha brigando, ele foi lá me esquecendo E pra festa se mandou o meu Tem algum vaqueiro aqui, tem? Essa é pra vocês de coração É muito ruim quando a gente perde uma pessoa amada Principalmente quando essa morte vem inesperada História verídica, sucesso do nosso terceiro CD Dona e Cavaleiros do Forró Essa sua atitude me deixou indivinada Sexta e sábado a ligar, mas com ele eu não falava No domingo eu sei de rir, meu vaqueiro vai pedir Mesmo muito chateada Mesmo estando na disputa, sua senha pra chamar Eu lhe fiz um só pedido, uma chance pra aceitar Desse louco, subidado, e a palcação selhada E correndo me encontra eu Foi pensando duas vezes que por mim ele optou Se lembrando dos momentos que a gente já passou Desse louco, subidado, e a palcação selhada Dos cairos que eu te dava Pois mais forte vai dançada Pra nós dois com a vida morrer Ele pegou a estrada, vinte levas pra chegar Essa era a lição, só que veio nos separar Pois aquele campeão, criou na mão na mão Fez uma vida cabalheira Eu não tava esperando quando sua mãe levou Disse louco, a notícia nem sequer me preparou Chorando ela falava, a mãe que azeite acaba Correu nosso irmão de apoio Daquele dia pra cá, a minha filha acabou Tô com medo de amar, não quero mais sentir dor Prefiro só esperar o dia que eu sentar Perguntar o meu amor Nessa história foi o som, pelo dia eu passei Chorando e surto o frio, foi assim que acordei Do meu lado ele estava Do meu lado ele estava, se me rei de pra lá Que eu estava, minha paz me perdi Obrigada Do meu lado ele estava, se me rei de pra lá Que eu estava, minha paz me perdi Do meu lado ele estava, minha paz me perdi Vamos embora Mulher perdida ainda vou te ver sofrer Do mesmo jeito que sofre o meu coração Eu tô carente, tô fazendo uma agonia Bebo cana todo dia, quer remédio de paixão E é perdida ainda vou te ver sofrer Do mesmo jeito que sofre o meu coração Eu tô carente, tô fazendo uma agonia Bebo cana todo dia, quer remédio de paixão Deixa comigo, meu irmão Santa Corte, você vai me lembrar Os meus amigos também vão me ajudar Mostrar a balada, arrasar alguém melhor Sabendo que eu não tenho sorte, você vai me procurar Essa toitada sempre pega o meu coração Só pra brincar, mas não é isso que eu diria Na minha boca, eu só preciso ver com você É bem linda, te esquecer, beijado e me ardia Vem do meu lado! Estou chorando com vergonha dos amigos Apenas um dia eu deixei pra ficar contigo Vem ao convívio, salve-se até só Por eu estar roendo assim, não quero mais viver contigo Eu vou voltar, já desistir de esquecer Diz do que o mundo não quer confiar Quem me julgar, só querendo aparecer Com certeza do que a dor, a mulher do você Eu tô no prédio, você chega, eu tenho que melhor Estou bem dizendo que não quero mais ficar só Fica breve, a gente se torna rolando Vou primeiro o teu poder Depois da mesa de um bar Oh, mulher perdida do mundo Esse trigo só vem aqui Vou voltar, já desistir de esquecer Desde o que o mundo não terá que viver Quem me julgar, só querendo aparecer Com certeza do que a dor, a mulher do você Eu tô no prédio, você chega, eu tenho que melhor Tá bem dizendo que não quero mais ficar só Fica breve, a gente se torna rolando Vou primeiro o teu poder Depois pra mesa de um bar Para o sucesso, cabarete, o mojão pra você dançar Fui, nega! Iê, 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 iê Ele me tocou, foi me corta-coração O meu batido em um laço, foi me toca-falou O que ele me tocou, foi me corta-coração Iê, 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 iê Iê, 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 iê Eu não sei por dar motivo, meu todo me rendeu Ajudei a tanta gente no estado do Rosado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente no estado do Rosado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do meu ator, o meu primeiro passeio Carregava o carro cheio, fazendo o meu palcarei Volto, passava, viajo, me ajoelhava no carro Voltei a bola no carro, vou quebrar no carro, amém Volto, passava, viajo, me ajoelhava no carro Voltei a bola no carro, vou quebrar no carro, amém Tava, viajava rovinho, matiário nos transforma Volta, viajava, viajava rovinho, matiário no desarrnoura Volta, viajava, viajava rovinho Volta, viajava, viajava rovinho, bate tomou o chico até vigor E deixe-me libertar para morrer no cercado Que o sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador E deixe-me libertar para morrer no cercado Que o sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador Iê, 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 i E apoio também do governo do estado, Cássio Senador Caim Moraes, Prefeito Ademir Moraes Júlio Santaruzinho, mais ou menos, é pração É estilo barbejada pra você dançar Dormir mulher, e também o comiteta aí, ó Os pedidos Eu amei demais Não se desfaz Dessa paixão Eu gostei demais E bem me faz Dessa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Quanto bem Que eu te quis Dessa ilusão Ultimamente Que saudade com a gente Era a verdade E o rádio Não parava de tocar Nós dois Quanto bem Agora só me resta recordar Quero ser o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Quero ser o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Atenção sobre ele Vai o seu palco Com urgência E é estilo barbejada pra você dançar É a paz 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 Agora só me resta Agora só me resta recordar Quero ser o teu amor Quero ser o teu amor Toda é tristeza Tudo já passou Esse mundo é verdadeira De responsa O meu irmão Apoio do peito do estado E prefeitura municipal Do nosso prefeito Ademir Mouras Pio Jó Pio Jó